Olá, eu sou o Thiago Bandeira Marquesan, professor do Centro de Tecnologia e estamos iniciando mais um programa Conexões na TV Campus. Hoje nós vamos falar sobre a empresa Arco, uma empresa que trabalha muito fortemente a reciclagem. E para conversar comigo aqui sobre esse assunto está aqui a Natália Pitch, que é uma das fundadoras da empresa Arco e também foi uma das palestrantes do nosso Salão de Inovação e Empreendedorismo agora desse ano de 2019. Muito bem-vinda, Natália, ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, primeiro, o que é a Arco e, em segundo momento, o que te motivou a criar a Arco. Tá. A Arco é uma empresa que faz gestão, coleta e destinação de resíduos, que é isso que a gente chama de lixo, né? A gente começou a dar um novo valor para esse material. A motivação, ela, na verdade, começa mais de 10 anos atrás. Eu só escolhi fazer o curso de engenharia ambiental e, coincidentemente ou não, desde o quarto semestre da faculdade, eu sempre trabalhei com resíduos e com educação ambiental. Por mais que, às vezes, eu quisesse fugir dessa temática e ter outras experiências, eu sempre acabava trabalhando com isso. E, ao longo da minha formação e, depois, dentro do mestrado, eu sempre segui trabalhando com resíduos. E, quanto mais eu me dava conta do tamanho dessa problemática, eu mais me motivava a buscar alguma solução local, regional, para resolver o problema do lixo nas cidades. E essa temática que me parece, ainda, que o Brasil está engatinhando muito, né? Só para fazer uma referência, eu me lembro, no ano de 2008, quando eu morei fora, ainda no meu doutorado, eu me lembro que nós já tínhamos, num país como a Espanha, nós já tínhamos lá onde descartar o vidro, nós tínhamos onde descartar materiais como plástico, nós já tínhamos tudo isso separado em cinco tipos de containers diferentes. E, aí, voltando ao Brasil, quer dizer, aqui a gente não está engatinhando. Então, a Arco, ela vem um pouco também como uma empresa que faz essa intermediação. A Arco trabalha um pouco mais com as grandes empresas. Vocês ainda não estão nessa parte, realmente, de cidades, né? Não abordam as cidades, abordam mais as empresas, é isso? É, são CNPJs geradores de resíduos dentro de centros urbanos. Certo. Então, o que a gente percebeu é que, sim, o país está muito engatinhando em questão de reciclagem e, às vezes, mesmo que uma empresa... A gente chama do pequeno grande gerador. Então, é um mini mercado, um restaurante, um bar. Mesmo que ele quisesse dar o destino correto, existia muita pouca solução no mercado. Então, ou tu tem a coleta seletiva da prefeitura, que não atendia ele em termos de frequência, de volume. Outro tem uma coleta informal. Ou tinha empresas que cobram fortunas que inviabilizavam em termos de fluxo de caixas para essas empresas. Então, a gente entrou no mercado para conseguir dar a melhor destinação para os resíduos desses estabelecimentos. Então, ainda não chega a ser indústrias, porque isso já existe em empresas bem consolidadas que prestam esse serviço, com caminhão, container. Ao mesmo tempo, também não é para uma prefeitura, né? Que já tem um sistema ou não consolidado de coleta seletiva. E a gente foi num público que estava abandonado. Perfeito. É aquele início de mercado que está sem essa assistência. Exatamente. E pelo que eu entendi um pouquinho, Leandro, sobre a Arco, vocês trabalham em toda a cadeia. Desde a parte de treinamento interno dentro da empresa, quer dizer, de como fazer a separação disso para as pessoas envolvidas, até o ponto depois de pegar esta preparação das pessoas e tudo, e trabalhar também com a conexão dessas cooperativas que vão fazer o recolhimento e tudo mais. E o fornecimento, inclusive, desses containers, isso é feito pela Arco ou é feito por uma empresa parceira, nesse caso? A gente, toda essa parte, até receber o resíduo, é a gente que faz. E eu acho importante, sem falar, que a gente fez todo o modelo do negócio baseado nas dores do empreendedor de um bar, de um restaurante, de um prédio corporativo. Então, a gente montou as soluções baseadas em ir conversar com eles, fazer uma entrevista, validar essas dores e, a partir disso, que a gente foi pensando nas soluções. Então, a gente faz o treinamento, muito porque, às vezes, o dono do restaurante queria fazer uma coleta seletiva, mas já queria fazer uma separação, mas, às vezes, ele não tinha o conhecimento ou não conseguia sensibilizar os colaboradores. Então, a gente entendeu que, vindo uma pessoa de fora, um terceiro, fazer esse treinamento ia ser muito mais efetivo. Também que eles não costumam investir em muitas lixeiras e um espaço de armazenamento de resíduo. Então, a gente também oferece contentor para já resolver esse problema. Então, a gente te entrega, a gente faz a coleta na periodicidade que o cliente precisa, porque tu tem um café que pode receber uma coleta uma vez por semana, porque gera pouco e tem espaço, mas tu tem restaurante que não tem como armazenar o resíduo de um dia para o outro, de um atendimento para o outro. E aí, você precisa de uma taxa de recolhimento muito maior, quer dizer, quase que diária, nesse caso. Tem cliente que é diário, de domingo a domingo. Depois disso, a gente é que faz as conexões com os destinos de cada resíduo. Então, a gente separa em vidro, recicláveis gerais, orgânico, rejeito, que praticamente é resíduo de banheiro, aquilo que não pode ser aproveitado, banner, uniforme, eletrônico, óleo de cozinha. Então, ao invés de um restaurante ter que ter ali oito fornecedores para destinar cada material, a gente recolhe tudo, acumula em volume e acha os parceiros para reciclar, de fato, esse resíduo. Aí, só com esse simples processo de treinar, entregar os coletores e dar o destino para cada parceiro certo, a gente consegue aproveitar 90% de tudo que a gente recolhe. E menos de 10% acaba sendo rejeito, que vai ir para um ateu sanitário. Aí, até fazendo um link que tu falou do Brasil ainda estar engatinhando, o Brasil recicla 3% do lixo que gera. É muito pouco. E a gente praticamente inverte esse quadro só treinando, entregando lixeira e achando os parceiros. Na verdade, vocês invertem esse quadro sendo uma empresa de gestão de resíduos para aquelas empresas que não é o market share dela, não é o business dela, mas ela precisa fazer isso até por uma responsabilidade como sociedade, uma responsabilidade ambiental e uma responsabilidade de futuro do próprio planeta. Isso. E também tem uma questão legal, assim, legal de atendimento de leis, né? Sim. Em Porto Alegre, agora desde abril, existe um decreto que diz que um estabelecimento que gera mais de um saco de 100 litros por dia, ou seja, praticamente todos, não podem usar a coleta seletiva. Em São Paulo, isso é uma lei que já existe há mais de 10 anos. Se tu está abrindo uma pastelaria ou se tu está abrindo um restaurante de buffet, quando tu vai tirar o teu alvará, a prefeitura já pergunta o que tu vai fazer com o teu lixo. Tu tem que ter um contrato de prestação. Então, a gente está num período de transição cultural dos estabelecimentos entenderem que eles são responsáveis pelo lixo que eles geram e que eles deveriam colocar isso na precificação do prato deles, assim como a segurança, a conta de luz, como qualquer outro fornecedor. Quer dizer, você tem que ter a cadeia desde a compra do fornecedor, no caso do restaurante da matéria-prima que você faz, até o rejeito que você vai ter que dar um jeito, enfim, de, vamos dizer, descartar isso de forma responsável, né? Aquilo que puder ser reciclado vai ser reciclado, aquilo que não puder que você faça da melhor forma possível. Eu até costumo falar, a gente tem uma visão muito, a indústria tem que gerar corretamente os resíduos deles e quanto, digamos, o lucro ele é proporcional, a geração de resíduo é proporcional ao lucro que ele gera, mas um restaurante de buffet também. Então, ele está gerando resíduo porque ele está gerando receitas ali. Então, ele que deveria ser responsável por esse resíduo que ele está gerando, né? E a gente acaba onerando a prefeitura e dividindo essa conta entre os cidadãos que não tem nada a ver com o resíduo que aquele estabelecimento está gerando. Então, é trazer um sentimento de corresponsabilidade e internalizar isso. Por isso que eu falo que é um período de transição, vai levar um tempo, assim. E uma conta, Natália, que no meu ponto de vista, e tu pode me dar um contraponto talvez, a gente hoje ainda joga para baixo do tapete, literalmente, né? Quer dizer, jogar tudo isso num aterro sanitário é como se jogasse para baixo do tapete, né? A gente joga esse problema para baixo do tapete. A gente paga, né? Eu acho que as prefeituras pagam muito dinheiro. Milhões, né? Justamente para manter esses aterros sanitários. E a gente joga realmente para baixo do tapete, né? Tem um relatório que divulga que o Brasil gastou, há dois anos atrás, na verdade, 27 bilhões de reais para gerenciar esse resíduo. E isso não é investimento em reciclagem. Isso é, literalmente, transporte e destinação de resíduos. E tu está perdendo dinheiro duas vezes. Quando tu já paga para enterrar esse resíduo no aterro sanitário e deixando de aproveitar aquele recurso que tu está colocando ali. Então, assim, de tudo que a gente gera, metade é resíduo orgânico. É resto de comida, grama, poda. Isso poderia ser transformado em adubo para ser usado na agricultura, adubar o solo. A gente desperdicia esse resíduo num aterro sanitário. E nós somos um dos maiores importadores de fertilizantes químicos do mundo. Então, a gente está gastando para enterrar essa matéria-prima e a gente está gastando para trazer um insumo de outros países para a nossa agricultura, sendo que a gente poderia praticamente se retroalimentar desse resíduo mesmo que a gente gera. A mesma coisa o resíduo reciclável. A indústria perde matéria-prima para gerar novos produtos. E a gente está enterrando plástico, latinha, PET, tetrapaque. E muitas vezes, quer dizer, aquele resíduo que, na verdade, ele seria facilmente reaproveitado como adubo, a gente está colocando em sacos plásticos ainda, fechando e jogando no aterro. Quer dizer, a gente piora a situação nesse caso. Isso, a gente dificulta a degradação. A gente dificulta a degradação. Quer dizer, a gente faz tudo o que não deveria fazer nesse caso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse modelo de negócio, a Arco é uma empresa com cunho muito forte social. Ela é uma empresa social, de cunho forte social, que tem aí um desempenho social muito relevante. O que é muito bom. Quer dizer, a gente precisa de mais empresas cada vez com esse cunho social realmente até responsáveis enquanto planeta, enquanto meio ambiente. Mas toda empresa mesmo de cunho social, ela precisa de uma forma de monetização. Nem que não seja visando lucro, mas ela tem que visar a autossustentabilidade dela mesmo. Qual é esse modelo da Arco, na verdade? Nós somos uma empresa, como qualquer outra, que visa sim o lucro. Só que o nosso propósito, a razão de existência da empresa é causar um benefício social e ambiental. Então, no início, quando eu comecei a empreender a Reciclo, que era uma startup inicial, a gente prestava coleta de resíduos orgânicos na casa das pessoas. A gente recebia muita crítica, disso há três anos e meio atrás, de que a gente deveria fazer esse serviço de graça. Então, as pessoas, às vezes, acham que quando tu vai fazer uma coisa pro bem, tu não pode cobrar, que é como se tu quisesse tirar a vantagem daquilo. E hoje a gente já não ouve isso, assim, né? Então, hoje já existe um entendimento que sim, tu pode ter uma empresa social e sim visar o lucro e tu não tá querendo enganar ninguém pra isso. Tu só tá querendo... Você só tem uma meta, realmente, que ela é uma meta de cunho social relevante. Isso. Então... Mas um pouco mais, quem monetiza o negócio? É quem contrata vocês? O restaurante ou, sei lá, a mini padaria ou o mini comércio? Ele paga vocês? Ou vocês são monetizados também em acordo com as cooperativas? Quer dizer, você tem um percentual também naquilo que você destina a essas cooperativas? Como tá esse modelo de negócio? Hoje a gente cobra o gerador. Então, o estabelecimento que gera nos paga uma mensalidade que varia de acordo com frequência e volume de resíduos gerados. A gente hoje comercializa papelão, que é algo que já vem limpo, separado, e todo o restante do resíduo a gente entrega na porta da cooperativa muito mais valorizado, porque tu já tirou dali resto de comida, ela vai conseguir aproveitar muito melhor aquele resíduo. Essa renda é da cooperativa, então a gente também causa um benefício social. Mas mesmo assim, a gente tá coletando cerca de 12 toneladas por mês de reciclável e a gente acompanha o quanto que isso entrega de receita pra cooperativa e isso gera mais ou menos 2.500 reais por mês. Então a gente pensa assim, ah, 12 toneladas, eu deveria vender todo esse resíduo e atrair isso como uma receita. Mas na verdade a gente prefere deixar esse valor com a cooperativa e criar um laço de parceria muito melhor com eles e aí também já gerar um outro impacto. Claro, porque você gera dois impactos sociais aí. Você gera um impacto social e ambiental e você gera um impacto outro social, porque teoricamente se você tá entregando mais a cooperativa, esta cooperativa também gera maior emprego e maior quantidade de renda àquela população em torno, né, que tá lutando na cooperativa pra dar condições melhores de vida a essas pessoas também, né? Então hoje a nossa receita, ela basicamente é da mensalidade do cliente, da venda desse produto, desse resíduo que já vem selecionado, que é o papelão, mas a gente tem outras possibilidades futuras, como o programa de logística reversa. Então a indústria, ela cada vez mais tá sendo responsabilizado pelas embalagens que ela coloca no mercado. Então hoje a gente operacionaliza o programa de logística reversa das cápsulas da Três Corações. Então eles nos contratam, a gente coleta todas as cápsulas, desmancha, separa plástico de um lado, café do outro e composta e recicla esses resíduos. Então essa é uma outra alternativa, assim, de tu buscar essa responsabilização da indústria e também quando a gente vende um resíduo a gente pode comercializar essa nota fiscal como créditos de reciclagem. Hoje a gente ainda não faz isso, não é um mercado consolidado aqui no Rio. Em São Paulo já é, inclusive, quase que é obrigatória que as indústrias que colocam embalagem comprovem que estão reciclando pelo menos 20% das embalagens que colocam no mercado. E esses créditos de reciclagem é uma forma. Então tem muita gente já vendendo essas notas fiscais. Então hoje a gente trabalha com essas duas monetizações, mas existe toda uma outra gama que vai começar a ser trabalhada assim que esse mercado estiver mais quente, digamos assim, né? Perfeito, entendi, entendi. Natália, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, rapidinho, e a gente já volta. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o programa Conexões. Voltamos ao segundo bloco do programa Conexões de hoje. Hoje estou conversando com Natália Pitch, uma das fundadoras da empresa Arco, que trabalha fortemente as questões de reciclagem e destino de resíduos. Natália, nós conversávamos muito no primeiro bloco a partir do modelo de negócio da Arco, trabalhando justamente, principalmente com médias empresas na destinação desse resíduo. Porque recentemente Porto Alegre tem um decreto que obriga essas empresas a dar um destino correto, né? A separação desses resíduos e dar um destino correto. E esse é um mercado aí que a Arco, como uma empresa socialmente correta, abarcou esse mercado. Mas diversos municípios ainda não têm isso. Santa Maria mesmo, aqui começou a questão de reciclagem agora, recentemente. Há um mês, mais ou menos, que a gente tem aí alguns lugares onde nós temos containers com dois tipos só, ou você tem resíduos, não sei, nós chamamos aqui como bem de lixo seco e lixo úmido. Não sei se essa seria a terminologia correta para isso. Tu tens trabalhado um pouco nesse mercado. Existe uma questão cultural muito forte também nisso, né? Como trabalhar, qual é a tua ideia de como trabalhar isso culturalmente para aquela pessoa que está dentro de casa, para que ela também possa ser socialmente correta e pensar um pouquinho mais no futuro do nosso planeta? Eu acho que a gente tem uma cultura muito forte de terceirizar essa responsabilidade para a prefeitura. Como eu pago essa taxa de lixo no meu IPTU, então é uma prefeitura que deu um jeito depois de separar, de reciclar, isso. Mas eu sempre costumo dizer que não foi o prefeito que foi na tua casa e gerou esse resíduo. Então é tua responsabilidade separar eles e daí de fato eu também não concordo com a nomenclatura recicláveis e úmido ou orgânico. Perfeito. A gente deveria separar os resíduos em três frações que é reciclável, orgânico e rejeito. O orgânico só resta comida. E daí colocar o reciclável à disposição de uma coleta seletiva. O orgânico seria lindo e maravilhoso se todo mundo tivesse uma composteira em casa. A gente resolveria metade dos nossos problemas, sendo que os resíduos é 52%, o resíduo orgânico é 52% do lixo que a gente gera. Imagina a gente não precisar transportar isso e tratar dentro das nossas casas. E o que a gente entregaria na coleta comum seria papel higiênico e alguns resíduos que não são recicláveis. Com essa separação, o cidadão faria a sua parte, digamos. E eu acho que essa questão cultural, ela vem muito de uma sensibilização. A pessoa precisa sentir essa dor, ela precisa pensar sobre isso, se questionar para então ela conseguir mudar a si, mudar os vizinhos, o bairro e aí a sua cidade. Então tem uma questão cultural que a gente está numa transição. Eu tenho muita tendência de pensar que isso está cada vez maior e mais... Mas às vezes também eu penso que não é na bolha que eu convivo, porque às vezes tu converte com as pessoas e... Isso vem um pouquinho lá da educação, lá de... dentro da escola mesmo. Quer dizer, claro, começa em casa, sempre começa em casa, mas para que esse start em casa comece e vem um pouco da cobrança até da escola realmente, né? Tem aquela questão de separação, separação de resíduos e tudo. Para que a próxima geração, as próximas gerações pelo menos tenham isso já quase que no DNA da geração, né? É por uma necessidade. Lá em Porto Alegre, inclusive eu não sei se já está em vigor, mas eu sei que ela foi para a votação, que é uma lei que obriga que tu tenha isso no quadro da escola. Essa questão de educação ambiental, separação de resíduos, para justamente desde pequenas as crianças já saberem que tem que separar adequadamente. Porque eu tenho uma preocupação, mesmo que a prefeitura, vamos supor, que nem tu disse, quer dizer, não é o prefeito que vai lá gerar, mas mesmo que a prefeitura crie as condições, existe toda uma questão de educação para poder utilizar essas condições, né? Porque não é só criar as condições, porque de repente o pessoal está lá colocando, aqui nós temos os containers de recolhimento em alguns locais de cidade, mas o pessoal está lá nem olhando que o container ele vai botar nada, você tem uma mistura que na verdade aqueles dois containers acabam sendo... Iguais. Iguais. É. Então isso é um problema, isso é um problema sério. Sim, com certeza. E até trazendo assim, eu falo bastante de corresponsabilização, não é que a prefeitura não tenha responsabilidade, não, cada um tem a sua responsabilidade, né? O cidadão tem que separar, destinar nos dias e locais certos, a prefeitura tem que garantir com que aquilo vá ter o destino certo, as indústrias têm que investir nessa cadeia de reciclagem, então cada papel, cada pessoa, entidade dentro da sociedade tem o seu papel dentro dessa cadeia de reciclagem, né? É só assim que... A gente não tem só como terceirizar esse problema. Então, mesmo cidades que não têm coleta seletiva, tu já consegue resolver metade do problema se tu fizer a compostagem dos teus resíduos dentro de casa. É algo que não dá cheiro, não dá mosca, não atrai barata, rato, isso é um... Um mito. Um mito, exatamente. Se tu botar no YouTube como fazer um miocário de balde, tu vai aprender como fazer com 10 reais um miocário pra tua casa. Perfeito. Então, antes... Eu só costumo dizer assim, antes da gente já sair apontando o dedo que a prefeitura não faz nada, de a gente puxar pra nós, ok, mas o que eu estou fazendo dentro do que tá ao meu alcance? Então... Isso é um pouco cultural, né? A gente sempre tem mania de jogar o problema, né? Total. Quer dizer, a gente enxerga o problema, a gente não vê como eu posso solucionar esse problema, né? Isso. E eu acho que aí tá a diferença do empreendedor. O empreendedor é aquele que olha o problema e verifica naquele problema a oportunidade. É diferente daquela pessoa que olha o problema e diz assim, nossa, agora eu tenho um problema. Então, a culpa tem que ser de alguém por esse problema. Isso. Eu acho que essa diferença que tu fala é o empreendedor. E aí, puxando um pouquinho pro empreendedor, vocês hoje estão dentro da abelha, né? Que é uma incubadora que tem empresas de cunho social incubadas lá dentro. Exato. Me conta um pouquinho de como é esse empreendedorismo social lá dentro. Quer dizer, qual é o apoio que vocês têm na incubadora, como que isso mais ou menos funciona? Basicamente, a gente recebe mentorias. É uma empresa que tá no Rio de Janeiro, a gente tá no Rio Grande do Sul, então são encontros online e, eventualmente, a gente consegue fazer presencial. Então... Então a empresa, eu juro, não tem um local físico? Vocês não precisam desse local físico? Não, a gente tem. Ah, vocês têm um local físico? A gente tem um galpão que a gente chama que é um armazenamento temporário de resíduos. Então a gente tem uma estrutura física, onde a gente tem a operação... Mas não tá dentro de uma incubadora, é um galpão alugado dentro de Porto Alegre. Isso, a parte. E daí, o nosso processo de incubação, são mentorias que eu já recebo há mais de três anos, desde a Reciclo, que era startup que eu tinha anteriormente. Eu migrei agora pra Arco e segui sendo mentorada pela Abelha. Então eles já me acompanham há três anos. E, basicamente, o papel deles é me instigar nesse processo de crescimento, de planejamento estratégico, de pensar nos próximos passos. Então, por exemplo, agora em dez dias a gente tem uma nova sessão de mentoria, onde eu tenho que apresentar o planejamento estratégico pra 2020. E eu sei que se eu não tivesse essa mentoria, sempre vai ficando pra depois. O dia a dia acaba te consumindo. Isso. Então, eu acho que é uma forma excelente, assim, de tu revisar, sabe, de ser um momento de pausa, de tu avaliar as coisas que estão dando certas e que não estão. E de também tu ter um background profissional sobre aquilo que tu tá fazendo. Então, ao mesmo tempo que eles nos auxiliam, eles auxiliam outras tantas startups. Um problema que a outra passou, a gente tá passando agora. Então, eles conseguem nos auxiliar nesse processo de tomada de decisão, de planejamento estratégico, de revê, precificação financeiro, mas é muito mais nesse quesito estratégico. Mas até porque a gente trabalha uma coisa muito técnica e específica, que é resíduos e não necessariamente eles vão ter esse conhecimento pra nos ajudar nisso. Isso é muito interessante porque a Universidade Federal de Santa Maria tem uma incubadora social. E a nossa incubadora social, ela funciona dentro de uma estratégia também de alguns projetos que são empresas de cunho social e que são assessoradas pela incubadora social. Mas não necessariamente elas estão dentro da universidade e instaladas na universidade. E do outro ponto, a gente tem a Agência de Inovação e Empreendedorismo, que tem duas incubadoras, que é a Pulsar e a ITSM. E essas não, esses empreendimentos estão aqui dentro. Então, a Abelha funciona um pouco como a nossa incubadora social, pelo que tu está comentando. Quer dizer, auxilia os empreendimentos de cunho social, porque é uma das, talvez seja uma dos núcleos de mercado que foi escolhido pela incubadora, a fazer esse upgrade. E aí você remunera, de alguma forma, esse assessoramento. Isso. Quando eu entrei na Abelha, até foi um edital que eles abrem, que uma vez por ano eles selecionam X, 3, 5 startups pra receber um subsídio sob a mentoria. Então, a gente paga um valor muito inferior ao que seria um valor de mercado de fato. E até quem empreende, assim, hoje em dia existem muitos editais que dão esses subsídios. Seja em mentoria, seja em captação de investimento anjo, de aceleração. Então, quando eu abri, inclusive, o modelo de negócio da Arco, eu fui acelerada por 3 meses em São Paulo, que foi exatamente isso. A gente ganhou as mentorias e todo esse suporte pra gente pensar no modelo de negócio. Então, não era uma aceleração financeira, mas era uma aceleração de estratégia mesmo. De estratégia de mercado. É, de mentorar esse processo de validação de mercado, exatamente. E como tu vê a Arco hoje e o que no teu planejamento estratégico tu vê a Arco daqui 5, 10 anos? Como tu tá enxergando isso? Até uma das minhas dores, mas na verdade, ao mesmo tempo, é um orgulho. A gente é uma empresa muito operacional, porque a gente trabalha com problema físico, né, Tiago? Tu não tem como botar o resíduo numa cápsula e fazer desaparecer. Então, às vezes a gente fica num limpo, ah, se a gente é empresa e startup, porque a startup, em teoria, ela é digital, escalável e a gente não tem como exponencializar uma coleta de resíduos do dia pra noite. Você precisa de uma logística? A gente precisa de uma logística, conforme, e daí a gente tem isso, quanto mais a gente cresce em receita, mais a gente também cresce em despesa, porque a gente precisa da infra pra atender isso. Então, isso é o nós hoje e a gente faz isso muito bem, que é essa parte operacional, que muitas empresas, não, eu quero só ser um aplicativo, mas daí não tem a base da conexão. Então, a gente faz essa base muito bem e o futuro que eu vejo arco em dois, três anos é justamente essa parte mais digital. Então, agora a gente tá começando a montar um sistema de rastreadibilidade de resíduos por trás, onde tu vai ter... A gente já faz isso de uma forma manual hoje, mas que a gente consiga rastrear isso num sistema verificável, né? De quem gerou, quanto gerou, pra onde foi, qual foi o destino final. E isso foi vendido ou entregue através de qual nota fiscal, manifesto de transporte de resíduos. E que isso a gente conseguiria validar pra um programa de logística reversa ou pra vender créditos de reciclagem, pra geração de banco de dados consolidados. E a partir disso a gente também tem outras fontes de renda. E esse também seria um caminho da terceirização. Hoje toda a nossa frota é interna e a gente não quer daqui a pouco alugar um segundo galpão só pra estacionar caminhão, fiorino e vã, sabe? Então, a gente pensa também nisso como sendo um sistema de controle pra gente começar... O rapaz tem um caminhão de frete e ele quer, numa tarde ociosa, fazer coletas pra arco. Então, a gente tendo um sistema, a gente consegue rastrear, acompanhar o serviço e não perder a qualidade dos dados que hoje a gente tem. Você poderia ter, de uma forma muito simplista, quase que um Uber de... Isso. De, vamos dizer assim, de logística. É. De logística pra recicláveis. É, exatamente. Claro, muito diferente da maneira que se tem hoje, mas a empresa poderia, por exemplo, comunicar e aí você cria uma agilização pro aplicativo, de comunicação e tudo mais. Mas esse modelo, ele também é escalável. Embora a empresa física pode não ser escalável, mas esse modelo é escalável. Quer dizer, você pode ter, de repente, franqueados arco em outros municípios, em outras cidades, em outros estados. Eu costumo dizer que arco, ela é replicável. Eu posso ter vários, por exemplo, se aqui em Santa Maria a gente quisesse ter uma arco, a gente traria um módulo, uma operação arco pra cá. Então, no momento que tu entende retorno financeiro, despesas, receitas, e tu fez um módulo de operação, tu pode replicá-la pra qualquer cidade que se mostre viável financeiramente. Quando tu consegue digitalizar esse processo, exatamente, tu consolida um método por trás e daí alguém aqui que quer fazer esse transporte pode fazer. E um dos valores mais fortes que a gente agrega é o conhecimento do resíduo que tu tá gerando. Então, o estabelecimento, ele sabe a pesagem diária, ele entende o resíduo que tá gerando e por onde que tá indo. E o nosso medo é a gente perder essa qualidade de dados quando terceiriza. E com o sistema, tu reduz bem forte essas quantidades. Quer dizer, se você tiver um sistema, a digitalização desse processo pode te ajudar também a não perder o controle de todo o processo. Total, porque daí a gente perde o maior valor agregado que a gente tem, porque daí a gente não se diferencia mais dos concorrentes que é, pá, pode deixar, eu vou vir aqui pegar o teu lixo e eu vou sumir com ele, tu não sabe o que acontece. O nosso diferencial, ele começa justamente no momento que ele entra no nosso veículo e a gente garante a melhor destinação e comprova isso. Você tem uma responsabilidade social também para aquele que te contrata. Não só social como sociedade, mas só aquele que te contrata fundamentalmente. Exato. Uma última pergunta, porque o nosso tempo tá chegando ao final. Passa muito rápido aqui, viu, Natália? É verdade. Não te preocupa, quando é sempre assim. O que te move? Eu acho que é esse propósito. Eu acho que é o que me moveu sempre desde... Desde querer empreender. Até eu sair do mestrado, eu nunca tinha pensado em empreender. E acho que foi uma ligação com esse problema tão forte... Você é engenhar... Engenharia ambiental. Engenharia ambiental. No fim do meu mestrado de engenharia e produção, eu tava tão frustrada com a realidade brasileira e vendo que existiam soluções que eu quis fazer parte disso, sabe? De olhar pro mercado, não enxergar essas soluções sendo postas em prática, nem pelo poder público, nem privado. E de uma certa forma me ver como um agente de transformação, mesmo que local inicialmente. E eu acho que é isso que me move, sabe? De ver que o trabalho que a gente faz pode gerar, sim, resultados. Claro que se tu comparar, Porto Alegre gera 1.700 toneladas de resíduos dia. Eu recolho em um mês 45 toneladas. Isso é 0,000, mas não importa. A gente já tem 42 toneladas por mês que deixam de ir pra um ateu sanitário, 55 empreendimentos que já fazem diferentes, milhares de pessoas que já estão recebendo essa sensibilização ambiental. E eu acho que é isso que me move, sabe? Então, sim, eu quero empreender, eu quero ter uma empresa e viver disso, mas eu quero que isso cause um impacto social e ambiental. Parabéns, Natália. Que a gente tenha cada vez mais jovens, assim, empreendendo cada vez mais e numa área que a gente precisa tanto. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu que agradeço. Convite, uma honra. Obrigado por estar em Santa Maria. Eu que agradeço. Gente, o programa Conexões de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.